Minas Novas, onde a polícia militar também recebeu informação da traficância de drogas num ponto com movimentação de motos, de carros, de pessoas, entre sai de gente, toda hora uma pessoa ia até um terreno para buscar a droga, os militares quando chegaram ao local conseguiram e o sargento Lucas Xavier tem as informações. Após o recebimento de denúncias anônimas, dando conta que um indivíduo estaria traficando drogas em Minas Novas a equipe policial soltou no local do fato e conseguiu localizar na área da residência 18 tabletes de maconha, 1 tablete parcionado de maconha, 192 papelotes de cocaína e 382 reais em dinheiro sendo presos 2 autores e apreendidos 13 usuários de droga. O Nicomedes é importante, só para complementar aqui, com relação a essa apreensão de drogas aí uma mulher até tentou assumir a posse da droga, mas o companheiro, a pessoa que estava lá no local falou não, não é ela não, sou eu. Aí trocou e a polícia levou os dois suspeitos, então é importante aí retirou a droga de circulação, já identificou dois suspeitos como responsáveis e evitou com certeza que esse entorpecente chegasse até as ruas e causasse problema na cidade de Minas Novas, Nicomedes. É isso aí, Fantônia e Peço. Duas apreensões robustas, né? Robustas, né? O incrível é que vai aprendendo, aprendendo, incinerando, queimando, mas continua existindo droga, né? Incrível, né? Olha a quantidade de droga aí, uma das ocorrências. O Jarão vai mostrar outra para nós aí. É, olha lá, olha os credos. Obrigado, Fantônia e Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri. Daqui a pouquinho você volta aqui, tá, Fantônia? Com notícia melhor para nós, meu amigo. Valeu.